A CIDADE NO BRASIL 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 Carlão, olhando para essa foto aqui Como seria o Carlos Alberto de Nóbrega Se não existisse esse banco? Você já parou para pensar? Se não houvesse esse banco na tua vida? Não, ia ser uma desgraça Eu ia ser arquiteto Você ia trabalhar com arquitetura É, eu gosto, né, de mexer em casa Agora, Carlos, eu estou vendo tantas fotos lindas aqui Também tem uma foto sua Olha, linda esse desenho seu com a Renata É maravilhoso Eu sou um artista de Londrina É lindo Quando você está escrevendo aqui Você pede inspiração? Peço, peço Peço licença para ele É mesmo Ele me ensinou a lutar E muita coisa que ele fala Eu faço até hoje Porque ele fazia Ele dizia assim Olha, nunca brigue com sua máquina de escrever Porque ninguém é poeta de duas Ele é no jeito Ninguém é poeta de duas às quatro O Castro Alves não ia chegar bom amanhã Às duas e meia Vou fazer Davi e o Negre Sua maior vontade de escrever ou não Então, agora é que o computador Se eu vou escrever Não está saindo Eu paro de escrever E vou mexer com os peixinhos Ou vou ver uma neta, um filho Ou vou dormir Isso eu aprendi com ele Outra coisa Que ele me ensinou Seja simples Em tudo que você fizer na vida Porque o simples é muito difícil Não procure complicar Acaba de aparecer em São Paulo Um animal muito raro Tem corpo de elefante Cara de hipopótamo E não tem pescoço Eu quero ir com você lá pra sala Porque eu quero te mostrar uns vídeos E você vai me contar O que que esses vídeos representam na sua vida O que que essas pessoas significam pra você Nossa, vamos lá Tá bom Olha o coração, tá? Não, 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 tá bom Olha o coração, vambora Bom, vamos aqui pra sala de novo do Carlão Que agora eu vou fazer o seguinte Eu te falei, Carlos Que eu ia mostrar pra você Alguns vídeos que marcaram a tua vida De pessoas que foram importantes pra você E eu acho que tem duas delas Que são fundamentais da tua vida E eu quero te mostrar um vídeo E eu quero que você me diga O que que essa pessoa significa pra você E a falta que você sente dela também Aliás, não só você, todo mundo Quero que você veja isso aqui Brota Júnior Veja, você vai ver o que vai acontecer Na companhia de Carlos Alberto de Nóbrega O bronco Ronald Golias Mas não tá vindo pra vocês, tá bom? Tudo bem, Golias Mas, ô Brota, é impressionante como falam de você aí na rua, hein? É? Puxa, eu fico contente É a força da televisão, Bolias E todo mundo falando de você Ótimo, Gabriel E eu defendendo como eu podia, né? O que que o Golias significa na tua vida até hoje? O irmão que eu não tive Porque nós éramos muito amigos O meu pai, ele nunca pediu nada por mim Ele sempre, ele me ensinou assim Vai você que se vire Era o Golias que pedia Entendeu? Então, financeiramente, eu devo muito ao Golias E artisticamente Por ter a honra de trabalhar Ao lado do maior comediante que esse país teve Porque o Golias foi um gênio Eu vou te mostrar agora um dos momentos Mais tristes que eu tenho certeza que você viveu E a televisão brasileira também viveu A minha carreira foi o momento mais triste Esse foi o momento mais triste Você já sabe de que momento eu tô falando, né? Aquela homenagem que eu fiz a ele Eu precisava dizer isso pra vocês Realmente Eu perdi uma perna Mas Deus vai me ensinar a andar Com o que sobrou O quanto que doeu em você ter que dar notícia no banco Que você mais ama na vida Que o teu irmão, que o teu parceiro não tava mais ali Pra mim o Golias não morreu nesse dia Golias morreu uns cinco meses antes Porque o câncer começou a pegar a garganta dele Ele tava com uma ruquidão que não havia condição E nós fomos ensaiar E ele tava na rua Eu falei, Golias, você não pode gravar assim Quando você tiver bom, você volta E eu sabia que ele não ia voltar lá E até hoje É uma falta muito grande O que te faz? Artista Eu tenho o Matheus Serato, o Paulinho Vogô Com amigo, eu não tenho A minha esperança é você, cara Tem um vídeo agora que eu quero te mostrar Que esse dia foi absolutamente histórico na vida do Carlos Alberto Eu vou te mostrar e você vai me contar o que você sentiu nesse dia Esse dia é muita moral Olha lá E eu tenho certeza que Nesse banco Você sonha com o Manuel Esse dia é o mais importante da minha vida Você sonhava Você com o Manuel Numa rua Num lado da rua da 5ª avenida E eu do outro lado Você sabe essa história? É? Sei E o Manuel dizendo Vai lá Por que vocês não se juntam de novo? Não é verdade? Você me contou isso? Não é verdade? Esse foi o momento Esse foi o momento O Manuel deve estar aqui Aqui Abraçando nós dois Aqui nesse banco Abraçando nós dois Rindo E batendo palmas assim Com certeza Lindo, né? Maravilhoso Olha Isso aqui é É emoção boa, né, Carlão? Saber que é Dever cumprido, né? É Sabe? Olha, eu tenho 82 anos 64 de carreira Um corpinho de 70 Eu não preciso puxar o saco de ninguém Certo? Mas o Silvio Santos Foi o único amigo Que meu pai teve Até hoje O Silvio é grato Ao meu pai Eu vou falar Nomes de pessoas E eu quero que você me defina Com uma palavra Nossa, isso é difícil Golias Um gênio Silvio Santos Eu venero o Silvio Porque Na hora Que nós mais precisávamos Que meu pai Não quero fazer drama Mas minha mãe Tava com câncer também Meu pai ficava No quarto dele E minha mãe Ficava no quarto ao lado Com a cabeça Nos pés da cama Pra um poder ver o outro Era essa E eu escrevendo Os trapalhões Entre os dois Olha a vida Que eu passei E o Silvio Foi em casa Um dia E falou Carlos O que o dinheiro Comprar Você compra Para o senhor Manoel Filho único Com 40 anos Perder pai e mãe de câncer Não é fácil De um casamento falido Com meus filhos Com o mais velho Com 12 anos O menor com 8 Aí é que entra o Manoel Eu não tenho medo de briga E pra fechar Hebe Camargo Hebe foi Uma grande amiga Foi uma criatura De uma bondade De uma amizade Deu a mão Na hora que eu precisava Pra gente fechar Falamos de Hebe Falamos de Silvio Falamos de Golias Só quero que você defina Uma palavra Teu pai Manoel Só eu tenho O Manoel Como pai E isso é motivo De orgulho Saber Modéstia à parte Que eu tripliquei O trabalho dele Que ele Por morrer cedo Fez a praça 12 anos Eu faço a 31 Tô tentando uma coisa Se ela não tem chave Como é que ela vai ligar o motor Eu vou ensinar Como é que se faz ligação Direta Você pensa em se aposentar? Não Não Vai até O bico do corpo Se a praça parar Eu já tenho Eu vou fazer palestra Falando assim Porque hoje Com 82 anos de idade Eu tenho muita história Pra contar Eu vou fazer palestra Eu vou fazer palestra Eu vou fazer palestra